E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, pra conversar com vocês sobre a recusa do técnico Carilli pra dirigir o Santos. Mais uma recusa de treinador. Tá difícil. Não tá fácil, não. Santista, olha, se acostume com essa realidade. O Santos vai receber muitos não-nos daqui pra frente. A situação não é fácil. Até no ano passado, perdão, nesse ano, né? No campeonato passado agora brasileiro, ou nesse ano de 2023. O Santos recebeu muitos não-nos no ano passado também. Imagina agora na Série B. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, dêem seu like, acione o sininho, que é importante pra vocês ficarem sabendo que eu estou lançando um novo vídeo. Entendeu? Então, gente, é o seguinte. Depois de ter recusado o Santos, o técnico Carpini, primeiro foi o Carpini, né? Agora foi o Carilli. E a justificativa do Carilli foi a seguinte. Olha, o Santos me procurou tarde demais. Se ele tivesse me procurado um pouquinho antes, eu não teria me comprometido a voltar 2024 pro Japão. E, além disso, o Santos não quer pagar, não quer não, o Santos não tem como pagar essa multa de um milhão e meio de dólares pra liberar o Carilli. Não tem como pagar. O Santos não tem esse dinheiro. Não tem. O que o Santos queria? Que o Carilli se acertasse com o time japonês, que, aliás, é um time da segunda divisão, hein? Nem da divisão principal. Que o Carilli se acertasse com esse time japonês, livrasse a multa e voltasse pro Brasil. E aí eles iam negociar. Porque é claro que se o Santos pagasse a multa, o Carilli poderia dizer pro cara, olha, os caras pagaram e tal, me interessa voltar, mas nem sei se ele faria isso. Porque ele disse que deu a palavra dele, Carilli, para o japonês e que iria voltar pra essa temporada. Ou seja, pra temporada do ano que vem, 2024. Então, gente, veja só a situação do Santos, hein? Tudo continua como está, hein? Tudo continua como está. Parece que o Rueda continua dirigindo o Santos. Porque é atrapalhada atrás de atrapalhada. Bobagem atrás de bobagem. Coisa mal feita atrás de coisa mal feita. O Santos não tem técnico. O Santos não tem técnico. De todos os times que vão disputar a Série A do Campeonato Paulista, ou seja, de 16 times, o Santos é o único que não tem treinador. Vocês sabiam? Mas é. É o único que não tem treinador. Quer dizer, o treinador é a base pra você começar um projeto. É a base pra você começar um planejamento pra uma temporada que vem. E essa temporada do Santos não vai ser fácil, não, gente. Se o Santos não tomar cuidado, ele vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. Não se esqueçam que desses 16 times que eu mencionei, 11 estão ou na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Só cinco não fazem parte dessa, vamos dizer, elite. Elite é a Série A, né? Mas a Série B também é forte. Se não começar a planejar, se não começar a fazer o que tem que ser feito rapidamente, o Santos vai ter muita dificuldade no ano que vem. Ah, Sormani, mas o Santos ainda elegeu o Marcelo Teixeira, mas ele ainda não assumiu. Conversa fiada. Conversa fiada, já tá trabalhando. Foi até Brasília ontem conversar com o Alckmin pra tentar negociar o terreno da União, onde é que tá o CT. Então tá trabalhando. Fez proposta pro Carpini, tá trabalhando. Fez proposta tardiamente pro Carilli, tá trabalhando. Tá trabalhando. E está trabalhando em passos de tartaruga. E mal. Mal. A única coisa que o Santos fez até o momento foi dispensar os três jogadores do Água Santa. Gabriel Inocêncio, Luan Dias e o Bruno Mezenga. A única coisa que o Santos fez até agora. A única coisa. Não definiu mais nada. Mais nada. Não se sabe quem fica, quem vai. O fato é que o Santos está ao Deus dará. sem dinheiro, sem planejamento. Olha, gente, a situação do Santos é muito preocupante. Eu não sei se eu tô sendo muito pessimista, se eu tô sendo muito alarmista, mas eu tenho muito, muito temor pelo ano 2024 do Santos. Não se esqueçam que o Fluminense, na década de 1990, 1990, isso mesmo, ele caiu da A pra B. E da B ele foi pra C. Caiu também. Porque o Fluminense estava em uma zona igual o Santos está hoje. Só que agora tem um agravante. O Santos não tem a verba da televisão. É só 10 milhões de reais. A verba teria que vir com a venda de um jogador. Saiu ontem no jornal Daily Mirror da Inglaterra de que o Arsenal está interessado no Marcos Leonardo e disposto a pagar 17 milhões de libras. Conversa fiada. Conversei com os dois agentes do Marcos Leonardo. Conversei com eles. E eles me disseram não tem nada. A gente adoraria que tivesse. Não tem nada. Aí eu leio também que hoje o Santos propôs trocar o Lucas Braga pelo goleiro Ivan. Ivan? Ivan, o goleiro da Ponte Preta que foi pro Corinthians e não conseguiu jogar. Foi pro Zenit e não conseguiu jogar. Foi pro Vasco e não conseguiu jogar. Esse cara vai ser titular do Santos? Pô, ficar com o João Paulo então, ué. É inacreditável a falta de capacidade de competência de agilidade de quem tá tomando conta do Santos nesse momento. Eu já falei pra vocês. O Galo não é o cara pra essa função. Mas vai ficar lá. Por quê? Porque é amiguinho do Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira está cogitando deixar o Marcelo Fernandes o presuntinho na comissão fixa. Aí fica Cláudio Miro fica Arzu fica todo mundo. Eu até brinquei. Daqui a pouco o Santos vai concluir que os responsáveis pelo rebaixamento foram os três jogadores do Água Santa. Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. Afinal de contas foram os únicos que foram mandados embora até agora. É inacreditável, né? Inacreditável. Realmente não dá pra acreditar. E mais, hein? E mais. Vai ser difícil o Santos arrumar treinador porque o Robert, ex-jogador do Santos, eu sigo ele no X, antigo Twitter, ele postou uma coisa verdadeira. O Santos tem três treinadores do departamento de futebol. Galo, Elano e Marcelo Fernandes. O Galo, antes assumiu o Santos, treinava, tinha sido mandado embora do Londrina. Ele era técnico do Londrina. Então, todos os treinadores de futebol e qualquer... Aliás, em qualquer atividade, você sempre fica com o pé atrás quando você vê um cara que de repente... Sei lá, meu. Tem muita gente aí na minha área. De repente, se não der certo aqui, só pra mim. é muita coisa. O Robert postou isso e tem razão. Eu concordo com ele. O Santos vai definir o que esses caras vão fazer lá dentro. Vai deixar de novo o Marcelo Fernandes? Efetivou o Galo? Vai trazer o Elano pra quê? Tá complicado, gente. Então, é isso, meu pessoal. É isso, meu povo. Lamentavelmente. Um time completamente destruído até esse momento. Começou com Andrés Rueda nos últimos três anos e até agora eu não vi nada que pudesse ser diferente com o Marcelo Teixeira. Tomara que eu esteja errado. e aí o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti